Olá, tudo bem? Meu nome é Augusto Rock e no vídeo de hoje eu apresento pra vocês os 5 melhores headsets no quesito conforto. Dá pra você que não quer ter dor de cabeça alguma utilizando, literalmente, o seu headset. Então confere comigo esse vídeo até o final, porque nós temos excelentes opções e o link de compra de cada uma delas está aqui na descrição do vídeo. Dependendo do modelinho, deixei até mais de uma opção aí de link pra facilitar pra vocês aí conseguirem acompanhar os preços. Até porque a Black Friday acabou de terminar e pode ocorrer aí de algum deles se encontrar em promoção ainda, tá bom? Mas vamos sem delongas então pro nosso quinto colocado. E vamos começando esse ranking com o Fortrek H3. Ele que é um headset muito, mas muito confortável, custando em média R$150, tem a conexão P2 e as suas earpads são em colorino. Esse vídeo eu vou frisar mais na questão de conforto. Se você quer saber a minha opinião mais enfatizada, mais elaborada sobre áudio e microfone, eu aconselho você a clicar no link aqui embaixo do review completo. Ali você vai ver o unboxing, diversos testes e tudo mais. E o H3 é um headset muito confortável porque as suas earpads são muito grandes e super macias. Elas ficam ao redor da orelha e a sua orelha também não acaba pegando no fundo da concha, o que elimina aquele fator de prensa, evitando assim dor de cabeça futura. E ele é bastante leve, tendo um encaixe perfeito, o seu clamp é muito preciso, então o headset fica muito preso na cabeça. E a sua aço superior também ali contribui muito pra isso, porque ela distribui o peso dali do seu headset na cabeça e isso não te causa aquele desconforto no topo. Então é um headset que seja nas orelhas ou seja no topo da cabeça, não vai te trazer desconforto. E por ele ser leve, vai evitar então também as dores aí no pescoço, né, que acabam forçando a sua cabeça um pouquinho ali pra baixo. E com certeza no quesito conforto é um excelente headset. Já com relação ao áudio, ele traz uma qualidade razoável aí, mediana, tendo a média de 79 decibéis e a máxima de 86. É um áudio pra músicas muito agradável, bem equilibrado e que vai te satisfazer aí pra uso normal, digamos assim. Dá até pra você tirar um pouquinho aí de gameplay, mas o ideal dele é você estar equalizando. Já quanto ao microfone, é bem semelhante aos demais da marca, entrega um bom volume de captação e baixo nível de chiado, conforme você pode ver agora no meu teste. Tirado os filtros e essa qualidade então que a gente obteve do H3. Então deixei o H3 da Fortrek aqui em quinto colocado, muito por conta das suas earpads serem bem grandes e macias. E o resto, vocês já viram ali, é um excelente headset e com certeza, por esse preço, você vai ter a melhor opção aí no quesito conforto. Agora em quarto lugar, vamos de Redragon Scylla, que pra mim é um dos mais confortáveis que já testei e parece até brincadeira, porque ele custa 100 reais em média, tendo a conexão P2 e as suas earpads são em clorino. Então ele é mais indicado ali pra você que vai utilizar no PC. Pra celular vai precisar de adaptador, então não aconselho muito. É um headset que é extremamente confortável, como eu disse, muito por conta das suas earpads, que são muito macias, conseguem isolar de forma muito positiva, muito acima da média pra essa faixa de preço dele. E, cara, é muito bom mesmo. O clamp dele fica muito justo na cabeça e eu não senti dor alguma, seja no topo ou também aqui nas orelhas. A sua orelha também não pega no fundo, porque ele tem uma boa profundidade ali na concha. E ele, da mesma forma como o 4Track, é um headset muito leve, totalmente em plástico, somente a haste superior ali, tendo a base em ferro, em alumínio. Então você tem muito benefício aí pra utilizar ele por longas horas, sem dor alguma. Ele é um headset também com áudio incrível, tem a média de 90 decibéis e a máxima de 96. E vai te trazer uma excelente qualidade pra games de FPS, com certeza. E pra você que quer utilizar ele pra música, vai fundo também, que com certeza ele vai te agradar. Com relação ao microfone, infelizmente é bem ruimzinho e é um calcanhar de Aquiles e tanto pra ele, conforme vocês veem no meu teste agora. Então a qualidade do microfone sem filtros e, galera, o volume fica bem abaixo e também, né, sem nem o que falar. E a minha conclusão pro Sila estar à frente do H3 é porque colocando na balança do custo-benefício, ele custa 2 terços do H3, tendo excelente qualidade de conforto, muito semelhante aí ao H3. Mas analisando aí a questão de áudio, você consegue ter uma melhora muito significativa, ainda que perca bastante aí na questão de microfone. Mas se eu tivesse que escolher entre os dois, eu escolheria o Sila analisando esse custo-benefício de conforto e áudio. Chegamos no terceiro colocado e aí já subimos bastante o preço e o seu custo-benefício. Agora vamos falar então do Moto Speed H18, muito presente aqui nos meus ranks que eu fiz nesse mês. E você com certeza vai se agradar muito em todos os quesitos nele, mas infelizmente ele já custa aí na média de 350, 370 reais. Ele tem a conexão USB e as suas earpads são em coulino, coulino esse que é de extrema qualidade, muito macio e cara, é sensacional a gramatura da espuma dessas earpads. É muito grande, as suas orelhas ficam muito bem isoladas ali, seja não encostando no fundo ou nas pontinhas ali, pressionando a longo prazo, incomodando. Ele traz um isolamento acústico também dos melhores que eu já vi, é sem dúvida nenhuma muito superior já, analisando aí o H3 e a o Sila. E a sua arte superior também distribui o peso de forma muito positiva, isso porque ele já pesa um pouquinho mais aí que os demais, que já eram mais de plástico. E aqui o H18 já tem uma estrutura um pouquinho melhor, mas ainda assim não senti desconforto aí a longo prazo. Com relação ao áudio, é um dos melhores que já vi também, contendo excelente grave, pra você que gosta música, vai fundo, pra você que vai utilizar em game de FPS, aconselho você a estar equalizando ele. Já com relação aí aos dados de volume, infelizmente na época eu não gravava, então vou ficar devendo pra vocês. Já no quesito microfone, é um dos melhores que já vi, como vocês podem ver a partir de agora. Então pessoal, essa é a qualidade do microfone, sem filtro algum. Então o H18 ficou à frente aí do Sila e do Fortrek H3, muito por conta da melhora extraordinária de qualidade ali do material utilizado, e da gramatura das earpads, que traz uma excelente experiência ali pra você que quer isolamento acústico. Chegamos finalmente no nosso segundo colocado e vamos de Redragon Zeus X. E eu já vou frisar pra vocês o porquê de eu deixar ele à frente do H18 no quesito de conforto, que é apenas por conta ali das suas earpads serem tecido. O que analisando no quesito conforto, somando aí a excelente qualidade do material da mesma forma que o H18, a excelente gramatura também das suas espumas ali nas earpads, então eles são muito compatíveis nesses dois quesitos. Mas priorizando o conforto, no meu ponto de vista, o fato de não esquentar e não suar nas orelhas, isso é um fator favorável pro Redragon Zeus X. Por ele ser com as earpads em tecido, acredito que nesse quesito traz um grande diferencial e uma vantagem, priorizando o conforto, porque ninguém quer ali a sua cabeça suando ali nas earpads. E infelizmente é natural do Corino, não é que o H18 é uma suadeira pura ali, esquenta, pega fogo cabeça. Mas sim que o Redragon Zeus X tem a ausência desse suor, tá bom? Então já deixo bem frisado sobre isso. Ele custa em média R$ 260, importando ali no AliExpress, tem a conexão USB e como eu disse, as suas earpads são em tecido. É um modelo extremamente confortável, mais leve do que o H18, tem um clamp muito bom, então fica muito firme ali na sua cabeça. E as earpads em tecido, ainda que naturalmente já não isolam, então se você prefere priorizar ali o isolamento acústico, vai no primeiro ou no terceiro colocado ali, que eles com certeza vão se satisfazer melhor. Mas se você quer um headset em tecido que traz a melhor qualidade possível em conforto, com certeza o Zeus X vai te satisfazer, porque é muito gostosinho estar utilizando ele. Já com relação ao áudio, ele alcançou a média de 96 decibéis e a máxima de 102, então ele vai com certeza te trazer uma excelente qualidade de áudio, seja para músicas ou para games de FPS. Então isso contribui bastante aí também para a escolha dele, e por ele também ter um microfone que no meu ponto de vista, no particular, é o que transmite a melhor qualidade também, como vocês viram no meu top 5 anterior. E como vocês vão conferir a partir de agora o nosso teste. Mas vamos passando então agora para o nosso teste de microfone, e eu não vou trazer para vocês uma análise sem filtros, porque ele já está sem filtros. Então, para mim, o Redragon Zeus, a minha conclusão para ele estar nessa colocação à frente do H18, fica muito por conta, como eu disse, das suas earpads em tecido. Chegamos agora no primeiro colocado, e ele continua sendo, já foi no meu ranking anterior do ano passado, e continua sendo neste ano, o Moto Speed H60, ele que custa em média R$ 230, tem a conexão USB, e as suas earpads são em courino. E rapaziada, que earpads é essa? É muito grande, acredito eu que é a maior, sendo a mais robusta, sendo a que tem o melhor isolamento acústico, e a melhor maciez. É praticamente um travesseiro ali, uma almofada na sua cabeça. Não é uma earpad, é duas almofadas ali, que te isolam do mundo. É muito bom o isolamento acústico dele, e é muito boa a qualidade da sua estrutura, ali somada então à entrega do conforto. Clempe, ideal, headset com estrutura ali, a sua haste elástica, também distribui muito bem o peso, e você não tem essa sensação de cansaço, depois de um longo período de uso, e sem sombra de dúvidas, ele continua sendo o mais confortável até hoje, dentre os 130 headsets que eu já testei aqui no canal. Com relação ao áudio, provavelmente também seja um dos melhores que eu já escutei, trazendo uma excelente qualidade de equalização, presença ali de grave, médio e agudo de forma absurda. Eu não gravava o teste de volume na época, então fico devendo esses dados, mas com certeza ele me marcou bastante, porque eu chegava até a me espantar ali no meu teste de áudio. Sons de tiros e tudo mais, parecia que estava aqui na minha casa o tiro correndo. Muito por conta do seu excelente isolamento acústico. Então você perde de fato a dimensão de tudo ao seu redor. Mas infelizmente, eu digo isso com muito pesar mesmo, a qualidade do seu microfone é muito fraquinha, como vocês podem ver agora. Então pessoal, essa é a qualidade do microfone sem edição ou qualquer tipo de filtro. Então a minha conclusão sobre o H60 é que se você quer um headset absurdo, em conforto e áudio, vai nele. Agora, se você precisar de microfone, infelizmente eu já peço, eu oriento a você a ir dizer os X-H18, porque ele realmente não agrada muito no microfone. Agora, se você é daquele que não vai utilizar muito o microfone, ou tem um microfone de mesa, vai fundo no H60 aí, porque é absurdo. E eu pago para ver se você não vai se impressionar ao adquirir ele. Concluímos então os 5 melhores headsets no quesito conforto, e eu espero muito que vocês tenham gostado, não só desse vídeo, como para você que vem acompanhando aqui o canal. A gente fez 15 vídeos guias de compra para você que quer adquirir um headset, seja por preço, por conexão, enfim. A gente trouxe 15 vídeos completíssimos para guiar e nortear você aí na compra do headset que mais se enquadra aí naquilo que você está buscando. No mais, nós temos vídeos toda terça e quinta, sempre ao meio-dia, e eu espero vocês. Fiquem com Deus, um abraço e fui! 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 E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma